Gordoc, você já ficou com uma maior e mais pesada que você? Cara, em 2010, quando muitos de vocês ainda nem tinham pelo no sovaco, jogava CS, eu conheci uma mina na Steam e ela tinha uma foto muito bacana nas costas, pá, um dragão. Parecia o Shiryu. Shiryu, amigo. Tinha um Shilong nas costas dela. Várias vezes eu ficava imaginando que se desse alguma merda eu ia dar um soco na teta dela, que era o ponto fraco do Shiryu, tá ligado? No coração. E eu ficava olhando aquela mina e falava, mano, que mina bonita, velho. E ela com várias fotos do Norcult na época. E aí ela era de Cubatão, a cidade mais poluída na época do Brasil, velho. Eu ficava jogando CS com ela, mano, eu era muito gado. Eu acordava de manhã, ela ia trampar, acho que ela trampava numa farmácia. E aí ela acordava às 7 horas da manhã e eu botava o despertador, mano, pra entrar no Messina e falar com ela, falar, bom dia. Tudo derretido, a gente jogava um X1 na porta do St. Tron, na porta das técnicas. Eu colocava coraçãozinho na Steam, um pro outro. Tava rolando um web namoro, velho. Então, beleza, após 3, 4 meses de um belo web namoro, acordando todo dia às 7 horas da manhã pra dar um bom dia pra ela e blá blá blá, ia acontecer nosso devido encontro. Que lugar melhor do que não uma lan house, guys? Sim. Marcamos um encontro na lan house, guys. Tava tendo lá um bootcamp na O2, ali na Brigadeira Luiz Antônio. Eu meti um boot da O3, na época, uma calça de cor de burro quando foge e um sussu, um suéter. Moleque, eu tava no outfit. Mano, ela falou, cheguei. Ela falou, tô de roxo. Aí eu cheguei e falei, onde que você tá, velho? Quando eu olhava assim, mano, tinha uma mina, parecia uma jimbu. Tá ligado? Eu falei, ué, como assim? Aí a única coisa que eu conseguia ver, mano, quando ela falou que ela tava de roxo, era isso daqui, guys, juro pra vocês. Cadê? Truta, ela tava com o vestido roxo, porque ela tava parecendo o cundino dos Flintstones, velho. Era nessa tonalidade. Mano, mas é, irmão, pensa o gordão da XJ. Bora, tira dois dele. Fica um. Era ela. Aí eu peguei e falei, tá de roxo? Eu falava de roxo. Eu falei, então vem até mim, tô aqui no último computador. Gordão da XJ. Que isso, cara? Parou, mano. Vocês vão me quebrar, mano. Que gordão da XJ, guys? Aí eu falei, ah, mano. Eu falei, mano, não é possível que é ela. Por que, mano, as fotos do Orkut? Eu queria que tivesse Orkut, porque eu ainda ia resgatar essas fotos pra vocês mostrar que senão é fic. Aí ela veio, mano. Eu falei, ah, não. Ela vai falar com alguém aqui do meu lado, do meu clã, na época. Aí eu fiquei olhando assim, ó. Tá ligado? Aí quando ela veio se aproximando, velho, ela pegou assim a mãozona. Eu preciso mostrar isso pra vocês, porque vocês vão sentir na pele. Porque ela veio assim, mano. Em cima de mim, fez assim, ó. E eu sentado, eu nem me levantei, porque eu tava, tipo... Mano, o que que tá acontecendo aqui? Eu, tipo, já fiquei sem reação, tá ligado? E essa era a mão dela aqui, ó. Cadê? Vai aparecer agora. Ó. A mão era desse tamanho, assim, ó. Mano, uma mãozona, truta. Eu falei, meu amigo. Meu, truta, como é que... Como é que pode, mano? Né, velho? Eu me senti enganado, meu Cusas. E aí no que ela veio, ela já pegou e veio assim, ó. Sacas? Aí eu peguei, né, uma bitoca assim, eu falei, uau, que beijinho gostoso. Aí começamos a trocar uma ideia, aí blá, blá, blá. Daí ela pegou e falou assim, ah, você acha que eu sou muito diferente das fotos? Daí eu peguei e falei assim, não. Que isso? A gente tem que ser educado, né, meu Cusas? Ela, ai. Tô ficando muito tempo em casa, mano. Parece que aí da academia, acabei dando uma engordadinha. Mano, engordadinha, mano? Engordadinha, mano. Mas, mano, no final das contas, vocês querem saber? Eu fiquei com ela seis meses, guys. Uma bitoca gostosa, era atenciosa, era esforçada no peladão. Naquela época não tinha esse bagulho de lacração nem nada. Mas eu me desconstruí, velho, porque ela era muito legal, velho. A gente ficou uns seis meses, mano. Só que daí, porra, sei lá. Por que que terminaram? Foi isso, foi do nada. Uma parada, tipo, de internet, acho que dois imaturos, né? Agora o meu primeiro beijo fica pra um outro dia, acho que meu caro chão rola. No outro dia eu conto que foi a minha primeira bitoca. É Diana midi? Mi... Mano, ela me come. Tem meme. Tem que rushar as ônibus rápido. Ou eu vou ter que, tipo, ter desenvoltura pra desviar os bagulhos dela. Agora ela já começa a me grudar. Eu não sei jogar de dia. Ai! Tentou me grudar. Não conseguiu. É, não sou perfeito. Uma hora ela ia me pegar, né? Ela vai tentar me dar um Q, ó. Ela angula pra dar o Q, ó. Ela angula, eu desangulo. LOL é estratégia, guys. É, não sou perfeito. Tudo. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah 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 Yes Yes Wondering LCK 1 3 em LCK Em macro place Right Help Bruno Basani I need you my friend I need your I'm left now 1 X9 Ajuda o homem aqui Sem visão Deixa aqui o pra quem pode Caralho Morri Essa Lux aqui é Espeitaça Vai chorar A Lux deve me dar uma ult Não tem uma sentinela Não tem nada Olha mano Esse rapaz Que partida Meus trutas Tchau No Oh yes Oh baby I love you Vai pra base! Filha de uma puta! Smurf virou jeito! Yes! Let's go! Leva tudo, guys! Leva tudo, guys! Eu tenho TP! Eu tenho TP! É o queijo! Meu Deus! Seus patas de ruiz! Seus patas de ruiz! Entra na porra da minha mochas! I am a monster! O meu elo é platina! Eu sou o monstro do League of Legends! Entra na mocha, sangue bom! Entra na mocha, sangue bom olhos! Entra na mocha, sangue bom olhos! O King James! O King James do League of Legends! O King James! O King James! O King James do League of Legends! O King James do League of Legends! O King James do League of Legends! O King James do League of Legends!